Sério, eu pensei muito em vender esse conteúdo que eu vou te mostrar aqui, ou seja, criar um curso com tudo isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, mas não, decidi disponibilizar gratuitamente aqui no canal pra você que me acompanha um passo a passo de como criar uma campanha no Facebook Ads descomplicado, uma campanha fácil de fazer com um produto que vende tudo mastigado pra você. Fala aí, tudo bom? Jefferson Luiz Santos aqui. Antes de eu ir pra tela do meu computador, te mostrar esse passo a passo, vai ser um aulão, vai ser uma aula longa, você já deve estar vendo aí já a quantidade de minutos que é o vídeo, então assim, se prepare aí, pare tudo, desliga o celular, desliga tudo aí, porque realmente o que eu vou te ensinar aqui, muitos cursos pagos não ensinam, tá legal? Mas antes de eu ir pra tela do meu computador e te mostrar esse passo a passo, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, chegou do nada aqui, tem um botão embaixo desse vídeo aí, clica nele, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, que eu tô sempre falando sobre marketing e tal, você vender como afiliado, então se você se interessa no assunto, clica no botão abaixo vermelho, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, o seu joinha no vídeo aí pra fortalecer e esse vídeo chegar ainda a mais pessoas aqui no YouTube, beleza? Então sem mais enrolações, bora pra tela do meu computador te mostrar todo esse passo a passo da criação de uma campanha no Face Ads aí, é uma campanha que vende, vamos lá! Então bora lá criar a nossa campanha e lembrando, conforme eu falei, eu vou criar essa campanha do zero mesmo, tá legal? Vai ser um passo a passo mesmo, esse vídeo vai ficar um pouco longo, essa aula, né, na verdade vai ficar um pouco longa, mas assim, eu decidi fazer passo a passo mesmo, tá legal? Então para tudo aí e olha aqui e coloca em prática porque não vai ser nada pra fazer com pressa não, eu vou fazer a parada detalhada mesmo, poderia até fazer um curso separado mas eu decidi deixar disponível aqui no YouTube gratuitamente pra você que quer aprender a fazer um anúncio aí de uma maneira muito mais tranquila, tá legal? Então vamos lá, eu tô aqui num Face que é o meu Face pessoal que geralmente eu não uso pra fazer anúncio, eu uso um outro Face voltado pro meu negócio mas eu vou usar nele porque é um Face que eu não fiz nada ainda de anúncio, entendeu? E como que você vai fazer? E você pode vir aqui, ó, nessa setinha lembrando que eu tô usando o modo clássico aqui do Face, tá legal? Que a Face parece com a versão nova e aqui, ó, no meu caso eu já tenho um gerenciador de negócios aqui, é... feito aqui eu não sei quando que eu fiz isso, não lembro, mas eu tenho aqui pode acontecer de estar pra você aí criar um gerenciador de negócios aí você vai clicar e criar, tá legal? Eu vou clicar aqui e aí eu vou para essa página aqui, né? Pode acontecer de você ir para uma página diferente, mas assim, é só você seguir mais ou menos o que eu vou falar aqui pra você e você procurar aí porque pode acontecer das ordens de estar diferente o Face tá sempre mudando, então pode acontecer de estar diferente um pouco mas beleza, se tiver aí pra você criar um gerenciador de negócios crie aí um gerenciador de negócios direitinho pra você ficar exatamente conforme essa tela aqui, tá bom? E aqui do lado eu tenho, ó, aqui minha conta de anúncio pessoal a gente não vai usar a pessoal, a gente vai usar a business, tá legal? você pode também visitar esse site aqui, ó business.facebook.com e aí você criar aí a sua conta de anúncio, beleza? Então, beleza, eu tô aqui na conta de anúncio o que que primeiramente eu vou fazer? Eu preciso, antes de eu criar o meu anúncio eu preciso vincular a forma de pagamento como que eu vou pagar esses anúncios eu preciso deixar isso já programado então eu vou vir aqui em gerenciador de negócios vou vir aqui, ó, em cobrança se eu não me engano essa conta aqui ela não tem nenhuma cobrança vinculada, tá legal? aqui eu vou colocar sempre pede cpf ou cnpj é bom você colocar, tá legal? vou colocar aqui rapidinho e aí se pedir isso daqui também você coloca nome civil, código postal é importante você colocar pro face e validar sua conta, tá bom? e pedir mais algumas configurações de e-mail também vou colocar aqui pra validar minha conta também conforme eu falei no começo, né? esse face aqui eu nunca usei pra fazer um anúncio então por isso que tá pedindo isso tudo aqui, tá bom? mas eu quis usar ele mesmo pra poder você ver o passo a passo mesmo que você nunca tenha feito nenhum anúncio na sua vida com face ads, tá legal? ó, pronto, ó se você cnpj ou cpf endereço foram salvos em sua conta de anúncios beleza, fechar aqui beleza eu já tenho uma conta criada aqui que é a conta 1, tá legal? mas eu vou vir aqui, ó só pra você entender vou vir aqui em configurações de negócios e aqui, ó em contas eu venho aqui em contas de anúncios e eu tenho já uma conta criada aqui eu nomeie ela como conta 1 então você verifica se tem uma conta criada já em configurações de negócios aqui, ó contas contas de anúncios verifica e se não tiver você cria uma aí, tá legal? eu já tenho uma aqui criada eu não lembro se eu criei antes ou não mas eu já tenho uma aqui criada e lembrando, né? quando a gente vai anunciar pela primeira vez a gente só consegue criar uma conta de anúncio e conforme a gente vai investindo no face aqui o face vai liberando mais contas e quando acontecer isso é só você vir aqui, ó em adicionar e aí você cria uma nova conta e coloca aqui o nome ó, nome da conta eu vou fazer uma aqui mas o face não vai aceitar porque eu já tenho uma criada mas só pra você ver como que cria uma conta, tá legal? então eu vou colocar aqui o nome da conta vou botar, por exemplo, conta 2 eu sei que não vai aceitar mais aqui, ó fuso horário tem que estar América, São Paulo, tá legal? fuso horário de 3 horas aqui também moeda tem que você tem que se atentar a isso real brasileiro sempre deixa em real tá bom? se tiver dólar alguma coisa coloca em real tá beleza? você clica em avançar ó aqui ele pergunta pra quem essa conta de anúncio será usada é minha empresa mesmo, tá legal? então coloquei aqui criar ó, tá vendo? não permitiu porque eu já tenho uma conta conforme eu falei com você eu fiz isso só pra você saber como que faz uma conta de anúncio como que cria, né? mas eu já sabia que não ia permitir porque eu já tenho uma conta criada ele vai liberar mais contas conforme eu for gastando uma verbinha aqui, tá bom? então beleza depois de você tiver com a conta de anúncio criada aqui, tá legal? o que você vai fazer? você vai vincular aí a forma de pagamento pra poder ser cobrado seus anúncios então você vai vir aqui, ó nesse cantinho aqui nessa setinha clica nela vai ficar escrito aqui, ó visualizar forma de pagamento lembrando que eu já estou logado na conta 1, tá legal? que é a minha conta de anúncio então eu vou clicar aqui em visualizar forma de pagamento aqui, ó já tá, né? o valor devido zero, né? porque eu ainda não vinculei não tô rodando anúncio forma de pagamento ó, adicionar forma de pagamento tá legal? vou clicar aqui em adicionar forma de pagamento e o Face ele vai nos dar algumas opções de pagamento tá legal? eu recomendo você usar ou cartão de crédito ou PayPal, tá bom? não recomendo você usar boleto bancário e nem esse cupom de anúncio no Facebook que eu também nunca usei porque boleto bancário o que acontece? se você recarregar o Face por boleto pode acontecer o que? pode acontecer de de repente você coloca lá no Face 200 reais, né? através do boleto e fica lá o Face lá, né? com saldo de 200 reais e de repente você gastou 100 reais o Face vai bloquear sua conta aquele 100 reais que ficou lá se o Face não devolver sua conta já era você perdeu aquele dinheiro então eu recomendo você utilizar ou cartão de crédito ou PayPal se você não tem cartão faça como eu que também não tenho cartão de crédito eu uso o PayPal, tá legal? e aí é só você fazer uma conta no PayPal se você não sabe dá uma pesquisada aí no YouTube que você acha tutoriais ensinando a fazer uma conta no PayPal é bem tranquilo eu tenho uma aqui e o que acontece? criar uma conta no PayPal direitinho é só você adicionar saldo com boleto e você recarrega o PayPal através de boleto, tá legal? ou vincula algum cartão de crédito nele então você coloca um valor aqui clica em continuar vai ser gerado um boleto você paga o boleto e vai recarregar o PayPal e você vinculando a sua conta de anúncio do Face com o PayPal quando você tiver um saldo aqui no PayPal o Face vai cobrar do PayPal tá legal? então eu recomendo você fazer isso é isso que eu estou fazendo por enquanto que não tem cartão de crédito tá legal? então eu vou clicar no PayPal aqui ó continuar beleza? vou clicar aqui aqui está falando algumas coisinhas vou clicar aqui em concordar e continuar pronto já está vinculado aqui a minha conta no PayPal lembrando que aqui já foi automaticamente porque eu estou com o PayPal aberto aqui no meu navegador então automaticamente ele já pegou a minha conta do PayPal aqui tá legal? mas caso eu pedir a conta do PayPal é só você colocar o e-mail o mesmo e-mail que você criou a sua conta no PayPal que já vai vincular aqui tá bom? então eu já coloquei aqui a forma de pagamento beleza? o anúncio que eu fizer vai ser cobrado aqui do meu PayPal lembrando você tem que carregar antes eu não vou fazer isso agora porque eu só vou fazer essa aula para mostrar como que eu faço os meus anúncios eu quis fazer em um Face separado que eu nunca fiz anúncio para ficar uma coisa mais limpa e também mais passo a passo para você que está começando tá legal? que eu sempre faço essa parada bem voltada para quem está começando do zero então assim já está vinculado aqui a forma de pagamento vou clicar aqui nessa casinha aqui para voltar e conforme eu falei carrega o seu PayPal antes de você rodar anúncio beleza? beleza então eu vim para cá eu vou clicar aqui em engenharia iniciada de negócio vou vir aqui em configurações de negócio novamente pronto já estou com minha conta criada aqui ó conta de anúncio criada já estou aqui com minha conta criada conta 1 e agora o que você vai fazer vai criar o seu Pixel tá legal? o que é o Pixel? o Pixel é um código que você vai instalar lá no produto que eu vou te mostrar já já qual o produto que está me dando resultado que é assim que é um tipo de anúncio bem tranquilo para fazer que é um anúncio para stories do Instagram você não precisa estar fazendo copy não precisa estar se preocupando é bem mais difícil de ser bloqueado então é bem tranquilo para você fazer um anúncio desse para você que está começando tá legal? é o que eu recomendo é fazer um anúncio para os stories só para rodar nos stories do Instagram você não precisa se preocupar com mais nada é só o anúncio o link de afiliado e nada mais eu vou te mostrar esse passo a passo já já então a gente vai criar um Pixel para que? para que cada vez que aconteça uma venda um boleto o Pixel informe para o Facebook aqui que aconteceu isso para a gente ir monitorando as vendas e os boletos isso é importante tá legal? então como que vamos fazer para criar o Pixel você vai vir aqui em fonte de dados Pixel vai vir aqui adicionar um Pixel é bem tranquilo aqui você coloca o nome do Pixel eu sugiro você colocar o nome tipo assim Pixel Produto X entendeu? e como a gente vai trabalhar com esse produto aqui vou te mostrar para você agora vamos trabalhar com esse produto aqui que é o produto Fornecedores Elite que é um produto que eu lancei recentemente que eu estou rodando anúncio para ele e assim a forma que eu vou mostrar aqui é bem tranquila para você fazer vendas vamos colocar Pixel Fornecedores Elite tá legal? é legal você nomear o seu Pixel para que você identifique na hora que você for subir a campanha tá bom? então vou botar aqui Pixel Fornecedores Elite beleza e aí claro na descrição do vídeo vai estar o link para você se afiliar ao produto Fornecedores Elite que é uma lista de fornecedores uma lista com mais de 400 contatos de fornecedores que as pessoas procuram muito a procura é muito alta então é um produto bem tranquilo para você vender tá legal? e tem uma comissão bem bacana também para você poder estar trabalhando tá bom? tem materiais de divulgação tem tudo que você precisa eu vou mostrar aqui para você nessa aula fica tranquilo aí se você já está aqui e está gostando deixa o seu like no vídeo aí não se esqueça para a gente continuar esse vídeo e chegar mais pessoas também aqui no canal tá bom? então assim eu vou criar o meu Pixel a gente vai voltar ainda para o produto para não ficar uma coisa muito confusa vamos por partes vamos passo a passo Pixel Fornecedores Elite aqui embaixo você deixa em branco mesmo não precisa mexer em nada aqui clica em continuar continuar gerenciando o negócio configurar Pixel agora clica aqui em configurar Pixel agora não precisamos configurar isso aqui geralmente se você for colocar o Pixel em algum site geralmente a gente vai aqui para copiar o código mas não precisa a gente vai instalar a gente vai criar uma campanha lá na Monetize instalando esse Pixel no produto vou te ensinar como que faz isso então não precisa você instalar aqui não clica em continuar cancelar pronto o Pixel já está criado tá legal? essa é a numeração do Pixel antes da gente poder cadastrar esse Pixel você tem que vincular esse Pixel com a sua conta de anúncio como que você faz isso? você vem aqui em adicionar ativos e aqui você tica aqui marca a sua conta 1 tá legal? para quê? para vincular o Pixel com a sua conta 1 que é a conta que você vai rodar o anúncio então clicou aqui clica em continuar pronto já está vinculado aí o Pixel com a sua conta beleza? e como que você vai instalar esse Pixel lá no na Monetize no produto da Monetize você clica aqui nesse número para copiar esse código tá legal? esse número é o número que identifica o Pixel então clica nele copiou beleza o que você vai fazer? você vai conforme eu falei se afiliar ao produto o link vai estar na descrição aí abaixo o link de afiliação do curso do produto na verdade é um ebook é um pdf lista de fornecedores aqui é o fornecedores elite vai estar o link aí embaixo para você se afiliar então quando você se afiliar você vai no seu painel aí da Monetize deixa eu procurar aqui no meu caso aqui é um pouco diferente porque eu sou o produtor tá legal? mas o que você vai fazer para cadastrar o Pixel no seu produto? você vai vir aqui em campanhas procura a opção de campanhas conforme eu falei não vai estar esse tanto de opções aqui porque aqui está como produtor tá legal? mas você vai vir aqui em campanhas procura essa opção aí clica em campanhas e aí você vai cadastrar uma nova campanha tá legal? clica aqui em cadastrar nova campanha aqui você coloca o nome da campanha você pode botar aí campanha fornecedores elite vou botar aqui FE que é fornecedores elite nova porque é só para me diferenciar das outras campanhas que eu tenho aqui nova não vou botar aqui vou botar aqui você bota o nome que você identifica legal aí tá legal? eu vou botar aqui só para diferenciar das outras campanhas que eu tenho aqui exemplo aula é só para me identificar que é um exemplo que eu fiz para essa aula aqui então você vai colocar o nome da campanha aí campanha fornecedores elite página de venda alguma coisa assim URL de destino você coloca aqui aí o que eu aconselho você fazer esse produto tem dois valores tem um valor de 147 e tem um valor de 97 eu recomendo você rodar anúncio para o valor de 97 que gera uma objeção menor geralmente quando a gente vende algum produto com valor menor gera menos objeção então eu recomendo você rodar anúncio para esse produto no valor de 97 reais tá legal? você vai ganhar uma comissão aí de 50 ou 55% mais ou menos que dá uns 40 e pouco reais tá legal? então o que você vai fazer? você vai criar uma campanha para a página de 97 reais que você vai colocar para rodar então você vem aqui página de venda de 97 que é o que eu recomendo pixel clica aqui bota facebook novo aqui executar no boleto sim para você para o pixel identificar quando for gerar no boleto não precisa botar valor para o boleto não precisa o ID é aqui que você vai colocar o número que a gente copiou tá vendo? o número que a gente copiou aqui que você clicou em cima você vai colocar aqui o ID do pixel tá legal? que aí toda vez que gerar um boleto uma venda o pixel vai avisar o pixel vai avisar o face que foi feito isso porque ele está instalado aqui no produto tá bom? valor para cartão de crédito não precisa colocar executar check out sim para quando acontecer uma venda o facebook te avisar lá marcar lá na bm que aconteceu uma venda salvar a campanha pronto a campanha está salva eu vou procurar ela aqui porque eu tenho algumas criadas claro que você não vai ter nenhuma criada mas está aqui campanha AFR exemplo aula que é o exemplo para essa aula que eu estou fazendo aqui no youtube e o link que você vai usar vai ser esse daqui url para facebook e instagram porque essa url primeiro aqui o facebook ele não aceita ele bloqueia nem o facebook nem o instagram aceita então você vai sempre usar esse make pages aqui essa url então você clicou está vendo que marcou tudo é só você dar um ctrl c para copiar está legal e você pode abrir uma aba e ver se está funcionando direitinho clica e ver se vai abrir a página o make pages ele faz tipo um redirecionamento para justamente não ir direto para a página de vendas e não rolar bloqueio do face então esse link make pages ele faz isso e aí está tudo certinho você clica em continuar só para ver esse vai ser o caminho que a pessoa vai fazer quando ela arrastar para cima lá no anúncio está bom então beleza foi para a página de vendas direitinho está funcionando aqui botão de compra tudo direitinho beleza show de bola show de bola então aqui já está a nossa campanha criada esse link que você vai usar esse é o seu link de afiliado está legal claro que você vai fazer aí na sua campanha beleza show de bola voltando aqui para a BM já estamos com o nosso pixel cadastrado lá no nosso produto e o que vamos fazer agora vamos criar o público está legal eu disponibilizo um material de divulgação que é esse aqui eu vou deixar também o link na descrição do vídeo está legal o link do material de divulgação do produto fornecedores elite está bom e aí aqui eu tenho um lookalike eu tenho uma lista de compradores o que é lookalike? é uma lista de compradores que você cria um público semelhante ou seja o Facebook busca pessoas parecidas com essa lista de compradores do produto isso é bem legal você criar então eu vou deixar quando você clicar você vai ser direcionado para essa página aqui e você clica aqui clica no botão direito do mouse clica em fazer download que vai baixar aí a lookalike que é a lista de compradores do curso fornecedores do produto fornecedores elite do PDF para fornecedores elite para você poder fazer um público semelhante está bom? você vai dar dois cliques aqui no lookalike está legal e aqui eu tenho duas listas de compradores você pode usar qualquer uma das duas está legal as duas funcionam vou pegar essa compradores lista de compradores vou pegar essa primeira aqui mesmo você clica com o botão direito do mouse clique em fazer download que ela vai baixar aqui para você pronto baixou aqui compradores lista txt que é a lista de compradores que a gente vai fazer o público semelhante está legal? então bora lá já baixei a lista o que a gente vai fazer? vamos vir aqui de novo vamos vir aqui em configuração de negócio vamos vir em público e aí vamos criar esse público aqui a gente vai criar o público de compradores e o público semelhante aqui você vai aqui em aceito concluir beleza e aqui você tem essas opções o que você vai fazer? criar público personalizado você vai vir aqui em lista de clientes e vai vir aqui em next aqui embaixo aqui você bota no e next novamente aceito beleza e aqui você vai carregar aqui a lista que a gente acabou de baixar vou clicar aqui em carregar arquivo vou procurar pela lista que eu baixei aqui compradores está até aqui já compradores list cliquei abri pronto foi pra cá aqui você nomeia o seu público tá legal já está aqui compradores lista posso botar fornecedores elite pronto clico em avançar já está aqui direitinho vários e-mails aqui clico em carregar e criar pronto já está criando aqui essa lista de compradores vamos esperar só aguardar um pouquinho pronto criamos o nosso público de compradores e agora a gente vai criar um público semelhante é bem simples só você vir aqui nesse quadradinho está vendo criar semelhante e já vai estar aqui direitinho você coloca aqui selecionar localização bota Brasil Brasil vai aparecer aqui você clica e você faz um lookalike de 1% não precisa fazer mais porque geralmente 1% aqui fica mais assertivo então criou o lookalike de 1% clica em criar público pronto já está criado aqui o público e o face está preenchendo esse público beleza enquanto está preenchendo a gente pode ir continuando fazendo os outros passos próximo passo é o seguinte vamos lá para a criação do anúncio ah Jefferson mas eu não tenho que criar fanpage você pode tanto criar fanpage antes de você fazer o anúncio como na hora que você já estiver fazendo o anúncio que eu acho muito mais prático e fácil ah Jefferson mas falaram que tem que ficar esquentando fanpage besteira tá legal besteira isso daí tá bom a não ser que você faça um anúncio para um produto que tome muito bloqueio para um nicho que tome muito bloqueio do face aí você tem que tomar muito cuidado mas esse produto aqui é bem tranquilo tá legal então não precisa dessas frescuragens todas não tá bom eu vou fazer um anúncio e durante o anúncio eu já vou te ensinar a criar uma fanpage na hora ali para você não ter trabalho lembrando aqui eu quero fazer uma campanha com você mais simples possível com menos complicação possível aqui tá bom esses passos foram importantes tem que ser feito não tem jeito e agora vamos lá o que vamos fazer agora vamos clicar aqui nessa casinha de novo e vamos aqui em gerenciador de negócios vamos aqui em gerenciador de anúncios tá legal vamos começar a criar o nosso anúncio na prática é um tipo de anúncio bem fácil de ser criado bem tranquilo tá bom beleza aqui alguma informação aqui eu posso fechar show de bola eu não vou ficar falando aqui de cada ferramenta aqui não aqui eu vou direto para o que importa tá bom então não vou ficar falando ah aqui significa isso significa aquilo não vou direto para o que importa a melhor forma de você aprender a trabalhar com o face edge com o gerenciador de anúncio é você futucando ele você mexendo nele tá legal então não vou ficar parando aqui para ficar detalhando muito quais são as funções não eu vou falar vou mostrar e ensinar para você o que eu faço aqui que dá bom tipo de anúncio simples e fácil de fazer para esse produto aqui que eu criei recentemente beleza então show de bola vamos lá vamos criar o nosso anúncio então vou vir aqui em criar aqui ele me dá duas opções de página eu vou vir aqui na selecionar criação rápida que é a que eu geralmente uso tá bom e aqui eu vou nomear vou colocar o nome da campanha vou botar aqui botar o nome do produto mesmo fornecedores elite fornecedores elite tá legal você pode colocar o nome do produto também vamos colocar aqui ó conversão que é o que a gente quer fazer vendas tá legal aqui a gente vai fazer um tráfego direto direto para vendas então conversão não vou usar a CBO para não complicar nada disso não precisa ativar isso daqui deixa normal tá legal eu não quero complicar aqui eu quero fazer o mais objetivo possível e beleza já colocamos o nome da nossa campanha fornecedores elite conversão vamos aqui ó salvar como rascunho show de bola e aqui nós temos três etapas tá legal a primeira etapa é o nome da campanha é a campanha né conversão tudo direitinho aqui beleza a segunda etapa é o conjunto de anúncios é onde a gente vai colocar os nossos públicos tá bom os públicos que a gente vai anunciar então eu posso botar aqui no nome aqui por exemplo como a gente vai fazer para o público lookalike então eu posso botar aqui ó lookalike fornecedores elite que é o público que eu quero anunciar beleza então vamos lá mais abaixo aqui então aqui ó o pixel ele já está aqui selecionado caso você tenha mais de um pixel na sua conta de anúncios vai aparecer mais opções aí você vê o pixel por isso que é importante você nomear o pixel para você identificar o produto o pixel para cada produto tá legal aqui já está porque eu só tenho um pixel aqui beleza e aqui ó em conversão evento eu vou botar aqui o evento de compra ele está aqui embaixo ou você pode escrever também aparece ó compra por que que está vermelho Jefferson porque ainda não teve nenhum evento no meu pixel então não tem problema não precisa esquentar a cabeça com isso conforme começa a ter boletos e vendas na sua campanha essa bolinha vermelha fica verde tá legal como não teve acabei de criar o pixel não teve nenhum evento nele ainda fica vermelhinho mas não tem problema nenhum normal isso beleza então show de bola aqui ó também fica escrito essa informação você pode conforme eu falei né você pode ignorar isso daqui não vamos usar criativo dinâmico nada disso não quero complicar nada aqui orçamento diário aqui você vai ver quanto que você pode investir no anúncio por dia tá bom então assim eu recomendo o face aceita se eu não me engano de 6 reais para cima por dia o face aceita rodar mas é aquilo quanto maior o seu orçamento mais gente você alcança então vai depender do que você tem disponível para poder anunciar tá legal eu recomendo no mínimo 20 reais 20 reais para cima para você anunciar 30 reais seria um valor bem legal por dia para você anunciar mas já soltei eu estou com pouco dinheiro bota 10 reais 15 que está beleza vou deixar 20 aqui mesmo e aqui ó é a data de início você pode programar para quando você quer que comece a rodar um anúncio tá legal então de repente você quer fazer um anúncio agora mas só vai ter dinheiro depois da manhã então você pode programar aqui para ele começar a rodar depois da manhã no horário X então vou deixar aqui normal aqui ó você pode também definir um período para terminar para parar de vincular um anúncio se você caso desejar tá bom então você pode fazer isso ou não vou deixar não vou fazer isso mostrar mais opções aqui também eu não mexo e vamos aqui ó no que importa público clicando aqui ó já vai aparecer os públicos que a gente criou tá vendo lista de compradores e lookalike compradores fornecedores elite você vai rodar para quem você vai mostrar o anúncio para o lookalike que são pessoas semelhantes você não vai rodar anúncio para compradores porque a pessoa já comprou então você vai rodar para o lookalike que a gente criou então clica aqui nele e você pode até mesmo se você quiser excluir por exemplo a lista de compradores se você quiser mas eu não vou fazer isso aqui não mas se você quiser você pode fazer como que faz isso? é só você vir aqui ó clica fora aqui né para fechar e vem aqui em excluir e se você quiser você pode aqui ó colocar a lista de compradores para o anúncio não mostrar para quem já comprou tá legal? você pode fazer isso eu vou fazer isso aqui mas fica ao seu critério também aqui ó Brasil idade né nos meus testes que eu fiz aqui ó geralmente eu coloco a idade até até uns 50 anos por exemplo não na verdade eu coloco até 44 anos legal? porque o pessoal de 44 para cima geralmente tem dificuldade com compras online então é fica é um trabalhinho a mais que você tem que ter ali com essas pessoas tá bom? aí fica ao seu critério também em testar eu boto aqui de 18 a 44 anos o público gênero no caso do gênero nos testes que eu fiz a maioria dos compradores eram mulheres mas você pode deixar rodar os dois e ver depois tá legal? eu prefiro deixar rodando os dois para depois eu ver qual que deu melhor para a gente poder de repente otimizar e rodar só para mulheres ou homens tá bom? então vou deixar aqui todos os gêneros mesmo idiomas não preciso mexer também ou você pode botar português e beleza pode deixar tudo do jeito que está aqui posicionamento é para onde a gente vai mostrar os nossos anúncios então eu quero que mostrar no caso conforme eu falei com você eu quero criar um anúncio simples e objetivo sem precisar de copy de nada de complicado que pode gerar um bloqueio entendeu? de repente você coloca uma copy lá agressiva pode gerar um bloqueio então para evitar isso vamos fazer um anúncio só para os stories do instagram que vem me dando resultado aqui tá bom? então eu vou desmarcar face audiência e message e deixar só instagram e aqui ó a gente vai desmarcar feed do instagram a gente vai desmarcar explore deixar marcado só instagram story tá vendo? só instagram story o resto deixa tudo desmarcado beleza? aqui tudo certo não precisa mexer em nada disso daqui beleza agora vamos para a parte do criativo já criamos a campanha já criamos o público e para onde a gente quer mostrar o nosso anúncio vamos para o criativo conforme eu falei para você aqui ó nome do anúncio você vai botar aqui por exemplo criativo 1 ou 2 é para você identificar o criativo que você vai rodar tá bom? eu vou deixar aqui quieto por enquanto depois eu nomeio página do facebook lembra que eu falei com você você pode criar uma página antes ou depois caso você crie uma página antes vai estar aqui ó vai aparecer aqui ó aqui eu tenho umas páginas minhas aqui se você criar vai aparecer aqui tá legal? mas você pode criar na hora sem nenhum mistério sem nenhum problema como que você faz isso? passa o mouse aqui ó que vai aparecer esse izinho tá vendo? quando você bota o mouse nele aparece aqui ó criar uma página no facebook você pode criar na hora sem problema nenhum tá legal? então você bota aqui ó marca o produto cria a página na hora aqui sem frescura sem problema nome da página aí você bota um nome meio parecido a lista de fornecedores não recomendo botar o nome igualzinho fornecedores de lista tá legal? isso aí não é legal você fazer coloca um nome que seja parecido a lista de fornecedores fornecedores alguma coisa então você pode fazer isso eu vou botar aqui ó lista lista fornecedores eu posso botar até aqui o nome pra diferenciar lista fornecedores tá aqui ó de fábrica pronto lista fornecedores de fábrica categoria né você vê aqui uma categoria que se encaixa aí no caso do produto eu boto aqui produto serviço mesmo foto de perfil você vê uma foto aí você pode até mesmo baixar aqui ó eu tenho material de divulgação tá vendo? conforme eu mostrei pra você e vai tá o link na descrição eu tenho várias imagens aqui cadê? ó imagens se você dá dois cliques vai abrir as imagens aqui ó você pode usar uma delas para colocar como a foto de perfil tá vendo? tá vendo? então você pode baixar aí e colocar como foto de perfil também então vou voltar aqui ó eu vou pegar uma imagem aqui que eu tenho né da lista deixa eu ver aqui ó tá vendo? eu já deixo uma pastazinha separadinha com os materiais de divulgação e eu vou pegar uma imagem aqui pra botar no perfil essa daqui tá boa colocar essa daqui mesmo vai subir pra cá show de bola vou clicar aqui em continuar pronto já coloquei a foto de perfil do Face aqui beleza criar página pronto a página está criada ah Jefferson mas não vai rodar nos stories do Instagram? não tem que criar um Instagram não? fique a seu critério você pode criar um Instagram e vincular o Instagram aqui na sua página e vai aparecer aqui pra você ou você pode usar como o nome da página não tem problema então eu recomendo você fazer isso porque isso não tem esse trabalho tá legal? então ó o Face ele vai usar usar a página selecionada ele vai usar o nome da página lá no Instagram das pessoas que vão aparecer lá tá bom? então não precisa criar o Instagram não conforme eu falei eu estou fazendo esse anúncio pra ser bem objetivo sem complicação pra você tá legal? pra você realmente fazer colocar no ar e começar a fazer vendas tá bom? beleza configuração do anúncio aqui ó criar anúncio vou deixar aqui em criar anúncio mesmo claro né imagem ou vídeo já está selecionado ali e vou vir aqui ó adicionar mídia e eu vou te mostrar a mídia que está dando bom aqui pra mim que rola nos stories da galera vou clicar aqui ó em selecionar a mídia né mas eu vou te mostrar aqui ó aqui no material de divulgação essa imagem aqui ó aqui embaixo eu tenho algumas imagens que é pros stories tá vendo? é essa daqui ó essa imagem aqui ó tá vendo que ela é mais comprida? ela é justamente feita para os stories do Instagram pra pessoa arrastar pra cima tá legal? essa imagem é amarelo e outra também aqui cadê? vou procurar aqui também ó é essa imagem aqui e essa daqui ó tá dando muito resultado tá legal? pra você poder trabalhar no arrastar pra cima tá vendo? então você pode testar essas imagens aqui e conforme eu falei vai estar no material de divulgação pra você tá bom? é essa imagem 45 e 44 aqui eu vou trabalhar com essa 44 que legal? que chama bem a atenção pra poder anunciar que tá vendo um resultado legal então beleza você vai baixar pro seu computador claro né? e aqui eu vou selecionar ela vou clicar aqui em enviar vou procurar por ela aqui nos meus materiais aqui de divulgação ó ela tá aqui ó vou pegar ela aqui abrir pronto carregou vou clicar aqui em continuar beleza já veio pra cá ó aqui está com erro tá vendo? é porque ainda a gente vai chegar na parte do link aqui ó quando colocar o link esse erro aqui some tá bom? então beleza já tá aqui nos stories tá vendo? a pessoa vai ver isso daqui arrastando pra cima ela vai pro seu link de afiliado bem tranquilo conforme eu falei um anúncio pros stories eu acho um anúncio mais simples do mundo pra criar porque você não precisa se preocupar com o texto principal não precisa se preocupar com o copy você não precisa se preocupar com outras coisas você somente coloca o seu link de afiliado aqui tá vendo? e a gente já criou esse link de afiliado lá na nossa monetize tá vendo? aqui ó aquele link da campanha você vai usar sempre o link da campanha você vai ter URLs aí você vai usar o link da campanha que você criou que a gente já criou no começo dessa aula tá vendo? que é pro face identificar quando tiver uma compra então você pega esse link aqui o último que é usado pro facebook e instagram copia ele tá legal? link do make pages e aí você cola aqui dentro ó você cola aqui pronto vê que vai sumir lá o erro já sumiu aquele erro lá já tá beleza aqui o seu link de afiliado você pode clicar aqui pra ver breve pra ver se vai funcionar direitinho mas já testamos o link não precisa ter problema nenhum já tá aqui direitinho o nosso criativo o nosso link de afiliado também aqui você não precisa se preocupar depois vai ficar verdinho conforme vai rolar venda e boleto e tá tudo certo saiba mais vai ter a rasta pra cima aqui pra pessoa poder ir de ser direcionada pro seu link show de bola tá pronto aqui um anúncio bem simples bem tranquilo eu recomendo até mesmo você fazer um teste com a outra imagem pra ver qual que vai se sair melhor como que você faz isso você pode eu não quero complicar pra você aqui tá legal conforme eu falei o objetivo dessa aula aqui é se tornar o mais simples possível o mais objetivo possível por isso que eu recomendo fazer um anúncio para os stories porque você não precisa se preocupar com copy com nada disso tá legal é só só vai aparecer sobre as pessoas aí ela vai arrastar pra cima já vai pro link de afiliado bem simples bem tranquilo caso você queira testar a outra imagem o que você faz você vem aqui nesses três pontinhos tá bom tá vendo clica nele você vai vir aqui em duplicar ele vai duplicar esse criativo aqui tá vendo duplicou aqui tá anúncio sem título aqui no caso eu não nomeei o anúncio eu posso colocar aqui criativo 1 criativo 1 pra você identificar que é esse daqui se você quiser nomear pra você identificar você pode nomear e aqui no que a gente duplicou tá vendo ficou uma cópia uma cópia dele a gente pode botar criativo 2 só pra identificar e o que você vai fazer você quer testar uma imagem diferente você vai mudar só a imagem então eu vou vir aqui embaixo aqui vem aqui em limpar a imagem e eu vou de novo buscar uma mídia colocar uma imagem diferente tá vendo pra gente testar e o próprio face ele vai nos mostrar qual imagem que está dando o resultado melhor então eu vou pegar essa outra aqui que me deu um resultado bom também tá vendo 45 vou subir pra cá beleza vou clicar aqui em continuar pronto já está aqui ou seja eu tenho agora o link já está aqui não tem problema se você quiser rastrear o link pra identificar você pode fazer mas quando você for fazer vendas o próprio face também vai marcando então não precisa você fazer isso eu não vou fazer isso deixa o link conforme está aí se você está iniciando agora do zero é leigo no assunto ainda não complica as coisas faça o simples objetivo que é o intuito aqui desse vídeo então deixa assim mesmo tá legal a venda vai vir normalmente a própria BM vai te mostrar qual anúncio que está dando o melhor resultado então você tem aqui vamos lá então vamos recapitular aqui você tem aqui a campanha criada pra fornecedores elite que é o produto aqui que eu te mostrei conforme eu já falei na descrição abaixo do vídeo vai estar o link pra você se afiliar a esse produto e vai estar também o link do material de divulgação pra você poder acessar e baixar aí poder usar o lookalike poder usar as imagens outras coisas que você quiser tá bom tem também o grupo de afiliados também aqui no whatsapp e vai estar também o link aí na monetize você pode buscar aí entrar no grupo também se quiser estamos com a campanha criada o público que a gente vai anunciar que é o lookalike de fornecedores elite tá legal o público semelhante ao que o público já comprou já está tudo certo aqui e vamos testar dois anúncios duas imagens essa imagem aqui e essa imagem aqui e com o tempo o face vai me mostrar qual que está se saindo melhor terminou de fazer o seu anúncio o que você vai fazer eu gosto de fazer assim eu não gosto de vir aqui e publicar não agora não eu gosto de vir aqui aqui nessa setinha eu venho aqui em fechar tá legal e aqui em cima tá vendo revisar e publicar eu venho aqui clico e ele vai revisar e publicar os quatro anúncios eu não vou fazer isso aqui porque eu não uso esse face pra anúncio eu uso o outro tá legal eu quis mostrar nesse face porque é um face do zero aqui que eu nunca anunciei pra você ver como que faz o passo a passo mas basicamente é isso tá legal então você clicando aqui em revisar e publicar ele vai publicar os anúncios vai ficar em análise e aí depois de umas horas já vai o face já vai aceitar um anúncio já vai começar a rodar e aí é só você deixar rodar deixar rolar e ir acompanhando e monitorando o resultado o resultado a gente monitora aqui aqui você vem em anúncios aqui você consegue monitorar os resultados ele vai começar a mostrar aqui conversão impressão vai começar a te mostrar tudo aqui pra você todos os detalhes da campanha quanto que tá gastando tá legal e você vai monitorando lembrando como eu falei no começo da aula a melhor forma de você aprender a trabalhar com o face é botando a mão na massa é fazendo é errando é futucando é apertando coisa errada e depois corrigindo mas com esse passo a passo aqui você já aprendeu a fazer um anúncio aí do zero passo a passo bem simples que é um anúncio pra as stories tá legal que não precisa se preocupar com copy com nada de mirabolante e eu quis fazer uma coisa mais objetiva possível criamos a nossa BM criamos a nossa conta de anúncio criamos o público criamos o nosso pixel cadastramos o pixel aqui na monetize tá legal e criamos o nosso anúncio conforme eu já te ensinei e já falei link na descrição para se afiliar ao produto aqui fornecedores elite que é um produto bem tranquilo pra você vender e também link para você acessar o material de divulgação aqui do drive pra você baixar no seu computador e poder usar aqui tem vídeos pro anúncio tem público pra você anunciar tem o lookalike tem a lista negativa você pode também depois já é uma coisa mais avançada mas você pode depois entrar na sua fanpage que você criou e negativar algumas palavras mas isso aqui já é mais pra se for anunciar no feed tá legal se você vai anunciar nos stories conforme eu falei é um anúncio muito tranquilo porque nos stories você não precisa se preocupar com comentários idiotas você não precisa se preocupar com nada é só você vender tá legal então bem tranquilo anúncio criado show de bola espero que você tenha gostado e tamo junto então como você pode ver todo esse passo a passo eu sei que ficou grande eu sei que ficou cansativo mas eu quis passar tudo aqui pra você que é pra você realmente colocar em prática e ter resultados aí com o seu anúncio tá legal eu detesto aqueles vídeos que a pessoa tá ensinando e aí ela fala não, não vou te mostrar isso não porque o vídeo vai ficar longo e eu decidi não fazer isso aqui nesse vídeo eu decidi mostrar tudo pra você que é pra você somente dar um ctrl c, ctrl v copiar e colar aí no seu negócio e poder vender esse produto aí bem tranquilo e também você pode aplicar essa mesma metodologia para outros produtos que você quiser beleza então assim só te peço o seguinte como gratidão informa aí por eu ter passado esse conteúdo pra você deixe seu joinha no vídeo não se esquece não tá bom compartilha esse vídeo compartilha aí nos seus grupos do whatsapp no facebook fala pô esse vídeo aqui o cara tá ensinando realmente passo a passo a criar uma campanha aí bem descomplicada uma campanha bem fácil de fazer então compartilha esse vídeo deixe seu like no vídeo aí também pra fortalecer coloque aí nos comentários abaixo dizendo o que você achou desse aulão se você quer mais aulas desse tipo assim no passo a passo mesmo mostrando ali na prática se você quer mais aulas assim deixe nos comentários aí do vídeo porque é muito importante pra mim assim eu vou estar trazendo mais aulas desse tipo assim na tela do meu computador mostrando o passo a passo pra você sem se importar se vai ficar longo ou não tá legal o importante é você aprender então deixe nos comentários abaixo do vídeo que é muito importante pra mim beleza eu tenho um presente pra você também que me acompanha até agora que é o ebook mais um mini curso gratuito passo a passo do afiliado que vai te ajudar muito também na sua trajetória baixe aí gratuitamente pra você tá legal não deixa pra depois não tá na descrição do vídeo também todos os links que eu falei aqui durante a aula tá tudo na descrição do vídeo então dá uma olhada aí abaixo também no primeiro comentário também dá uma olhada lá vai tá tudo aí pra você mastigadinho beleza então é isso espero que você tenha gostado desse conteúdo dessa aula super legal pra você grande abraço e até o próximo vídeo tchau